Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês com mais um vídeo aí de Elite Dangerous Então, já sabe, puxa a cadeira, senta no chão e partiu Galera, último vídeo nós vimos um pouco aí sobre o esqueminha aqui dos Galactic Powers Das facções, da turminha aqui, da pesada, né? Vimos um pouco sobre um pouco de cada personagem Um pouco, um resumão aí simples do que são as preparações, expansão, controle Como que é o Galactic Powers num todo, entre aspas, né? Bom, esse vídeo então vai ser uma espécie de continuação Da explicação aí dos poderes galácticos E vamos ver no que vai dar aí, né? Novamente, eu não entendo 100% aí Desse tipo de aplicação aí no jogo Os poderes galácticos Então, se eu disse alguma coisa errada Ou esquecer de falar alguma coisa Ou alguma coisa do gênero Quem souber aí, pode comentar Me corrijam Porque é assim que a gente vai sempre fazer O nosso jogo ser conhecido, assim, né? Pela galera que ainda tá caminhando aí Que tá conhecendo Inclusive, eu também ainda tô conhecendo o jogo ainda, né? Mas, beleza Tranquilos? Qualquer coisa, só dá um toque aí Que num outro vídeo eu me corrijo A gente vai complementando aí A explicação, né? Do jogo Porque ele tá todo em inglês Então, tem gente que não entende muito bem Em inglês E é sempre bom a gente pegar referências Em vários locais aí Na nossa língua Pra poder entender um pouco mais aí, né? Eu mesmo sou assim Eu prefiro entender em português o negócio ali Ler em português e entender mesmo Do que ficar traduzindo E achando que é uma coisa ou outra, né? Mas, beleza Tá Tá Já falei muito Então, beleza Último vídeo, então Eu dei uma explicada aqui Sobre os poderes galácticos Eu me aliei A Aislinn Duval Essa delicinha aqui 9 e 25 aninho Uma coisa linda Daquele jeito E Eu me aliei a ela E Vamos fazer uns Serviços aí Pro Pra aliança dela aí Em nome dela Sei lá Vocês podem ver que ela passou Ela tava em terceiro Ela passou Pra segundo Agora Ela tá em segundo No poder No A colocação galáctica Né Agora ela tá com menos dinheiro Do que ela tava Na semana passada No ciclo passado Né? Porque ela comprou Aqui uns Uns Seis planetas Se eu não me engano Cinco ou seis planetas Então sobrou pouco dinheiro Então sobrou pouco dinheiro Ela agora tem quatro Não Ela tem cinco Sistemas aqui Pra fazer a expansão E O status do Do controle dela Tá bem até Não tem nenhum Sofrendo Ameaça Esse tipo de coisa Só tem dois aqui Que A oposição aí Conseguiu Atingir O gatilho Pra cancelar A fortificação Mas De um Modo Geral Tá muito bem A nossa amiga Aislin Durval Né? Então Na frente dela Só a mãe Né? Imagina Negócios em família Aí né? Tranquilo Então beleza É O seguinte galera Eu tava Jogando Eu joguei Sábado Ou foi domingo Eu não lembro Porque Eu não gravei Porque é o seguinte Eu estava Vamos ver se eu consigo Mostrar pra vocês Aqui Eu estava no Território Do Como que é o nome Daquele cara? Aqui O Zachary Hudson Zachary Hudson Então eu estava No território dele Que era Essa marquinha Que tá branco Aqui ó Ali no meio Tá vendo? Eu tava ali Perto de Era Veit Deixa eu ver Se eu acho De um modo Rápido Aqui O Era Veit Vega LT15 BD Modo Aldebaran Cadê? 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 Não vou Conseguir achar No olho Então vamos fazer O seguinte Vamos fazer O seguinte Nós Vem Viemos Vem Nós vamos Aqui no Search E põe Potrite Vai Potrite E dá um Search Ele vai Marcar aqui ó Estávamos mais ou menos Aqui ó Kini Akabugai Chamunda Então nós estávamos Mais ou menos Nessa área aqui Beleza? Beleza Certo? Eu tive que viajar Então Quando eu me afiliei A Aisling Duval Eu Nessa área aqui Eu estava como um hostil Ou seja Qualquer um Qualquer nave que me Escaneasse Nessa área Ia ver que eu era hostil Que eu era inimigo Que eu era de outra facção Ia poder Me atacar Então o que eu tive que fazer Eu tive que viajar Até Esse pontinho aqui ó Onde Onde está aqui Eu marcando O A setinha né O marcador Então essa aqui é a minha posição atual Então eu tive que viajar De lá Daqui da De Potrite né De Xamunda E Akabugai Sei lá onde eu estava Até Aqui Vele Foi Mais ou menos aí Uma hora De Só De viagem Eu tive que melhorar Minha nave Eu tive que mudar Pegar uns negócios Melhores aí Uns Como se diz É Frameshift Drive É Eu tive que trocar Outro item Também que eu não lembro Qual que era Caramba Eu tive que melhorar Dois itens Eu tive que melhorar Frameshift Drive E um outro Que eu não lembro Qual que era Enfim Depois eu dou uma olhada Lá E eu falo Qual que é Então eu tive que viajar Uma hora Jogando Uma hora Mesmo Para vir daqui Até o ponto Que Essa área Seria a área Segura Onde É a representação Da minha facção Da minha aliança Do meu grupo Então Na hora que eu entro Nessa área Aqui É a área Que eu estou seguro Se eu sair Dessa área Agora Dependendo Da área Que eu vou Eu sou hostil Eu sou considerado Inimigo Então imagina Foi uma hora O scope O que pega a energia Do sol Puta merda O nome veio Bateu na mente E voltou Então Era um item Lá Que pega a energia Do sol Por que Minha nave Ela Ela tinha O firm shift drive O salto Dela Era muito Pequeno Era muito Pouco E Qualquer Viagenzinha Que eu fizesse Já acabava Muito rápido O meu combustível Então Para uma hora De viagem Eu tive que melhorar O meu shift drive E esse Scope Beleza Para pegar a energia Do sol Então eu não precisaria Parar Em nenhuma estação Para poder Abastecer a minha nave Então eu troquei Esses dois itens Eu só passava Perto do sol Ele abastecia A minha nave E eu continuava A minha viagem Eu não queria parar Em lugar nenhum Então Foi mais ou menos Uma hora De viagem Sempre passando No sol Quando eu estivesse Com o tanque Quase vazio No sol mais Vaziozinho Que não tivesse Nenhum jogador Nenhum NPC Passeando Por aí Caçando Os outros Eu parava Ali Dava uma enchida No meu tanque E continuava A minha viagem Beleza Então Mais ou menos Foi isso Agora eu estou aqui No território Da Aysanduval Na minha representante Intergalática Agora pode ver Que agora está Pledge aqui Tem uma estrelinha Está bonitinha Agora estamos Sossegado Toda essa área Branca aqui É dela Beleza E nós vamos Agora fazer um Trabalhinho Em nome dela Eu estou Eu não sei se é A principal A estação principal Eu sei que é onde Eu estou aqui É Kubel Que é o Quartel general Da Aysanduval Beleza Então E aqui está Marcando Do Do Zachary Hudson Cadê Kubel Está marcado Deixei marcado Do Zachary Dos Kambau Pera aí Aqui Agora vai Então nós estamos Aqui agora Certo Certo Então eu estou Nessa base Do Meio Eu não sei se era A Se é a principal As quatro Estações Aqui Seriam Relacionados A Quartel General Então Não sei como Que funciona Então eu estou na do meio Escolhi a do meio Aparecia a mais bonitinha A maior E falei Vamos começar Em grande estilo Então Eu estou aqui no território Dela Estou Na Tchelomei Orbital Na estação Da Aysanduval E Vamos lá Vamos pegar aqui Uma missãozinha Então como eu disse Vai ser um complemento Em relação A A A Aos powers Né Ao Ao O Vídeo Anterior Referente A Power Play Então uma vez Que você Se afilia A uma Facção Uma equipe Um império Sei lá Como chama Como você quiser Um líder Você vai Liberar aqui Nos contacts Ele vai ter Estrelinha agora Clicou Ele vai ter agora Power contact Ou seja Esse power contact Você só pega Se eu não me engano Em estações Da Aysanduval Não tenho certeza Tá Eu não testei Ainda Mas Vai ter a estrelinha Vai ter o power contact Aqui vão ter Três Tipo de Missão Que você pode fazer Para a sua Para o seu império Né Você Essas missões É aquelas Que vão te dar Os pontos De Como que era o nome mesmo Que eu esqueci Vamos ver se tem aqui Para me lembrar Puta merda Esqueci O nome Do bagulho Rating Rating Então Eu ainda não joguei Não fiz nenhuma Então eu tenho Zero méritos Então Aqui Essas missões É o que vão te dar Os méritos Para você poder Passar De patente Certo Então Vamos lá Eu vou pegar Uma aqui Vamos pegar Vamos pegar Essa primeira mesmo Né Só para a gente ver Como é que é Então é o seguinte Eu posso pegar Apenas 10 O meu rating O meu nível Ele permite pegar Apenas 10 Essas seriam Materiais de mídia Da Aisling Então vamos pegar aqui 10 Ou não Não Eu não tenho Lugar no estoque Pera aí Então Acho que foi isso Eu tirei o meu O meu Aqui ó Fuel Scope Esse é o negócio Que tira a energia Do sol Então eu tirei O meu cargo Para colocar Uma parada Dessas Ou Fuel Scope Alguma Ou tanque Né Vamos tirar Esse Discovery Scanner Por enquanto Ele só vai Escanear Planetas E E tal Sensor Sensor Não Sensor É bom Para saber Que É Vamos tirar O Fuel Scope Vamos tirar O Fuel Scope Porque agora Eu não vou precisar Muito Pegar a energia Do sol Por enquanto Dá para me trocar Ah não Esquece Vamos pegar aqui E se eu tiver dinheiro Também Cargo Cadê 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 Acho que eu não vou ter Eu não vou ter dinheiro Eu estou com pouco dinheiro Eu estou com 39 mil Como eu disse Eu tive que trocar Os itens aqui Né Então O máximo que eu vou poder pegar São oito Cargo hack Deixa eu ver se tem algum outro Shield, shield, frame Toda vez que eu vou entregar Essa É o máximo que é oito mesmo Toda vez que eu entregar um Uma encomenda dessa Além de eu ganhar o rating Eu vou ganhar um dinheirinho Não vai ser grande coisa Mas vai ser já alguma coisa Então pegamos aqui Agora o power contact Temos o espaço em oito Vamos pegar aqui oito Que é o máximo que eu posso pegar Certo Eu tenho que entregar Eu não esqueci de ver aonde Tá, o local Ele não fala aqui Mas Ou eu tenho que escolher um local Vamos ver Puta medo Eu tinha dezesseis mil Para pegar a impotrite Olha Ah, era isso aí Vamos ver aqui É, não fala aqui Então provavelmente Eu vou ter que escolher um local Para Eu escolho um local Para me pegar Cadê? Para me levar esse Esse negócio aí Agora eu não lembro Se é em expansão Ou controle Ou é preparação Eu sei que é Ou preparação Ou expansão Espera aí Vamos ver aqui direitinho Ele fala Para preparar Para preparar A preparação O planeta da preparação Então Vamos lá Beleza Eu escolho um planeta aqui Vamos para esse Panganal Pantanal Vamos View on map É esse planetinha aqui Nós vamos Marcar para a rota Nossa Tem uma viagenzinha Mais ou menos ali Ih, ó Vou ter que parar aqui Meu Fluiscope Era uma boa Agora, hein Tá vendo? O negócio é meio Meio tenso Vamos fazer o seguinte O problema é que Eu estou com uma nave Que não é um Library Library Não Putz, agora Ferrou de vez, hein Vamos tirar esse Scanner mesmo Vamos tirar esse scanner aqui E vamos Dá para colocar outro cargo hatch E vamos pegar o Fullscope O único que eu posso pegar É o mais chifrinho Estou com um pouco de dinheiro Nossa Trezentas pila Trezentas pila O negócio Bom Pelo menos Para fazer essas missõezinhas Aí eu vou Depois eu vou Juntar um dinheiro Comprar Uma nave maior E melhor Só para fazer Essa daqui Então Partiu, certo? Está marcado aqui Para onde que eu vou Panganal Beleza E vamos Já Sair Então Nós vamos ter que Dar uma viajada Legal aí Infelizmente Só cabem Oito Itens Na minha Nave Você sair Na Logo No começo Da porta Que é muito ruim Porque Muitas vezes O pessoal não vê Você chegando Ou saindo Então é meio Tem que tomar um cuidado Na hora que Olha aquele planeta Ali velho Parece a terra Mano Lado escuro Ali Da Do planeta Ali ó Representando a noite Velho Olha que da hora As luzes da cidade E tal Puta que da hora Hein Olha lá Sério Vamos dar um jump Então aqui Aí eu já aproveito E mostro para vocês Como que funciona O full scoop Também Na hora que o nosso Combustível estiver Bem baixo Eu mostro Como que Que funciona Eu tenho Eu acho que vou fazer Umas Quatro Ou cinco É Jump Salto Né E O meu combustível Vai ficar bem baixo Aí Eu vou poder mostrar O full scoop Aí para continuar A viagem O bom do full scoop É que você não precisa Mais ficar Gastando dinheiro Com Ó Acho que ele já vai ligar Aqui o full scoop Olha lá Ligou Ele tá pegando Energia Da Do sol E tá abastecendo A minha nave Vamos virar Aqui sim De ponta cabeça Aqui Pra ficar mais fácil Só que tem que tomar cuidado Porque quanto mais próximo Do sol Você chegar Mais aumenta O calor Né DL E o meu combustível Lá do lado direito Embaixo ali Ó Ele tá subindo Estamos com 98% De calor Agora a gente Começa a levar Dano de calor Ele passou De De 100 Já Temos que Dar uma Temos que Sair Dessa área Do Do sol Embora a gente Tenha levando Dano É bem pequeno Esse dano Então Então Não é Não é Tanto Assim Né Mas é um dano Que se você For considerar Em uma nave Sem escudo Tudo Pode atrapalhar Um pouquinho Né Mas não é um dano Assim muito significativo Também A medida que você Vai chegando Perto do sol Aí sim Ele Fica pior Mas até então É um dano pequeno Pode ver que não Desceu nada A minha barra Nem do escudo E nem De saúde Entre aspas Né Então vamos dar mais um Um jump Então o Full Scooper Funciona desse jeito Você passa perto do sol Né E Ele liga Esse Full Scooper Automático E ele Abastece a sua nave Você não precisa mais Gastar dinheiro Com Com Reparos Com Abastecimento Nas estações Isso é muito interessante Mas ao mesmo tempo É meio perigoso Porque você tem que ficar Perto do sol Ali rodeando E tal Você está vulnerável Você está circulando Ali o sol E tem Piratas E que aproveitam Do pessoal Que faz Full Scoop Para poder Atacar eles Olha lá Ele liga sozinho E desliga sozinho Também É simples Nada Demais Vamos lá Então a medida que você Chega perto do Do sol Você vai tomando Aí um Um dano Na nave Né Aumentando a temperatura Da nave Também Então Você começa a tomar Um Um certo dano Aí do sol Né Então tem que tomar Um pouco de cuidado Mas ao mesmo tempo Também não é aquele Negócio desesperador Só ficar ligado aí Nos piratas Que chegam Para interceptar Que eles são Os Piores Né Olha já estou fazendo Um Full Scoop Estou muito próximo Do sol Agora eu estou muito longe Dependendo Do tipo De Full Scoop Que você tem Ele enche mais rápido E Isso impede Que você fique Muito tempo Perto do sol Eu vou dar uma Enchida No meu Tanque Aqui ó Estou andando Uma distância Considerável Está enchendo A 12.20 Ali Por segundo Meu tanque O O calor Do A temperatura Ali Está em 66% Está considerável Está um negócio Bom Não está nem Quente Nem frio Está Né Aquele jeitinho Agradável Né Está parecendo Verão No Rio de Janeiro Né Uma coisa 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 Meio Agradável Né Então Esse Full Scoop Aqui é o mais barato Que eu pude comprar Então ele enche Bem devagar Eu estava com Quando eu viajei Para cá Eu estava com Um Muito Foda Um Top E ele enchia Tipo Coisas de segundos Ele enchia Assim O tanque Coisa de segundos Uma Nem Nenhuma volta Que eu desse No sol Ele já enchia O tanque Né Isso Lá embaixo Mesmo A reserva Do tanque Lá Batendo ali Só no cheirinho Do Do combustível Né Mas tranquilo Se bem que Essas naves Não devem ser Combustível Deve ser um bagulho Tipo Reator nuclear E uns bagulho Mó Sci-fi É sempre um bagulho Mó tenso Né Mas beleza Vamos chamar De combustível O nosso é O nosso é A carvão A nossa nave Tem planetas Que eles não dão Full Scoop Galera 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 Tá Ó Eu estou passando Bem perto desse aqui E o meu Full Scoop Nem ligou São planetas Frios O sol Estrelas Frias Então Não adianta Nem Nem pensar Em fazer Full Scoop Nesse Tipo De sol Que Não vai Ecolar Vamos lá Fazer mais uma Mais um Jump Quantos faltam Pra chegar No nosso local Ó Mais 4 jumps Contando com esse aqui Eu acredito que mais 3 Né Pra gente chegar Em Panal Pantanal Vamos Pantanal Engage Então quando você Chega Então quando você chega num sistema Assim Você vê que aquele sol Meio apagadinho Assim Ih velho Nem Nem tenta Não perde o tempo Que não vai fazer Full Scoop Vai Esse aqui Já dá Só que ele Tem uns Ah não Pensei que era jogador Ó Vamos fazer um Full Scoop Aqui De leve Tô muito próximo Eu deixo essa linha Amarela ali Ó Mais ou menos Na parte de cima Ali ó Que é uma distância Segura pra fazer O Full Scoop Não Não corre risco De bater No sol E Não aquece Tanto Então eu deixo Mais ou menos A linha daquele jeito Ali Pra dar uma Mas aí Tá Tá aquecendo bem Tá esquentando Bastante Agora Ó Tá esquentando Demais Cada planeta Ele tem um Ou Cada sol Eu não sei porque Eu falo Planeta né Cada sol Tem o seu O seu nível Né Não é igual Pra todos Não é porque Esse aqui Tá em Em 80 Ixi Tá chegando Uma galera Ali Melhor eu Zarpar Então não é porque Um Você pode chegar Bem perto Né Pra fazer o Full Scoop Assim como A gravidade Né Dos planetas Aí Não é porque Um Você pode chegar Bem perto Que o outro Que o outro É igual Cada planeta Aí Cada Estrela Tem o seu A sua gravidade A sua Entre aspas Temperatura Então É aquele negócio Tem que tomar Um certo Cuidado Beleza Outro Solzinho Pra gente fazer Um pouquinho De Full Scoop Esse 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 Full Scoop Que eu tô aqui Ele é muito Fraquinho Ele quase Não Demora demais Pra fazer Vamos lá Ô meu Deus do céu Mas por que Que tá lagando Tanto assim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um Charging Aqui Quantos faltam Mais dois Jumps Beleza Se tiver Um Ah Se bem Que eu não Tenho dinheiro Né Eu ia falar Se tivesse Um Um Shipyard Um Outfit Pra fazer Lá Nesse lugar Que eu vou Eu podia Colocar um Eu podia Colocar um Full Scoop Melhor Mas é Essa nave Aqui Ela é Boa Pra combate Então Pra carregar Esses Materiais Da Isling Do Val E E abastecer Né É Meio Complicado É Que negócio Ou a nave Vai pra Fazer As entregas Ou vai Pra Batalha Né Então Fica Um Negócio Meio Que Meio Lá Meio K Acho Que a gente Já tá Chegando Por um Lendigi Por um Lendigi Existem Sistemas Aí Que eles Estão Em guerra Como assim Em guerra Você Vai entregar Alguma coisa Fazer algum Serviço Desses Aí Você vai Ter que ir Pra um Sistema Em que Tá sendo Atacado Pelos Opositores Né Aí É onde O O Coro Come Aí É a hora Que A galera O jogador Mesmo Se enfrenta Né Porque Aqueles Que estão Fazendo Missões Pra Oposição Encontram Aqueles Que estão Fazendo Pra A favor Né Então Aí É onde Que o Negócio Esquenta E Chegamos Em Panal Beleza Chegamos Em Panal Estamos Sossegados Estamos Na nossa Área Aqui Vamos Vamos achar Aqui Um Local Pra A gente Docar Uma Estação Pra A gente Docar E Essa Daqui É Melhor Zinho Eu Vou Nessa Daqui Que é Mais Bonita E Aqui Meme Cadê Pra Cá Pra Cá Fechou Agora Só curtir Aí A Viagenzinha Aí Tá Mais De Mil Anos Luz Ou Mais De Mil Segundos Luz Né Da Da Estação Só Curtir Agora O negócio Aqui A viagem Espacial Eu Gostava Mais Da Outra Nave Que Era Tudo Aberta Aqui Assim E Dava Pra Ver Mais Em Volta Mas Era Side Wind Era Uma Das Mais Fraquinhas A gente Fez um Dinheiro Bom Com Side Wind Não Podemos Desmerecer Ela Se não Fosse Ela A gente Não Tava Com Uma Nave Dessa Aqui Tô Muito Rápido Nem Chegou No Aí A Nave Não Desacelera Não Véi Vamos Passar Bem Perto Aqui Do Do Planeta Aqui Pra Desacelerar A gente Aê Vamos Acelerar Um Pouquinho Só Pra Chegar Mais Perto Do Da Estação Vamos 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 Lá Desacelera Desacelera Fih Desacelera Fih Pisa No Freio E Damos Um Desengage Beleza Vamos Sair Do Do Híper Espaço Do Salto De Híper Espaço E Chegar Com Segurança Aqui Em Husknot Husknot E Eu não Sei se É Pra Cima Ou Pra Baixo Eu Vou Arriscar Pra Cá Já Podemos Pedir Então Autorização Pra Docagem Eu Gosto Dessas Estações Porque Elas Tem Bastante Bahia Bastante Local De Docagem Já Vamos Virando Virando Ali Na Na Porta Já Vamos Diminuir A Nossa Velocidade Aqui No Landing 44 Beleza Toma Cuidado Na Entrada Aqui Dentro Da Estação Sempre Tem Aqueles Maluco Né 44 Onde Que é 44 É Lá Já Vamos Liberar Nossos Trem De Pouso Aqui Landing Deployed Essa estação Aqui Essas estações São as que Eu mais gosto Porque Não tem Como Você errar Na Docagem É Chegar E Já Parar De Frente Então Não Tem Conversinha A Outra Não A Outra As Vezes Você Fica Meio Perdido Ali Já Era Só Descer Puta Que Pariu Deu Uma Beleza Vamos Entrar Aqui Nos Serviços Vamos Reparar Tudo Aqui Um Pouquinho De Dano Que A gente Tomou Combustível Agora Nós Vamos Entregar Os Pacotes Os Negóis De Mídia Então Vamos Em Contacts Vamos Aqui Em Power Contact Aí Vai Estar Aqui A Missão Que Você Pegou Né Prepare Panganal Aí Dá Uma Breve Discussão De Descrição Do Que Tá Acontecendo Né O Progresso Daqui 25 716 E A Lavine Do Val Tá Em 120 Barra 100 Nós Vamos Entregar Aqui O Nosso 8 Materiais De Mídia E Vamos Dar Um Confirm Ae Então Foi Para 25 724 Minha Última Contribuição Essa Foi A Primeira Então Foi 8 Pontos De Contribuição Eu Ganhei 8 Méritos E Ganhei 800 De Crédito Uma Coisinha Bem Pequena Né Para 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 Viagem Né Mas O que Importa São Os Méritos Para Esse Tipo De Missão Né Então O Negócio Fica Meio Triste Mas A Gente Fez A Nossa Parte Aqui Aí Vamos Aqui Em Galate Powers Vamos Na preparação Panganal Beleza Seria o O sistema Que nós estaríamos Preparando Né Pro próximo Ciclo de Expansão Daquele Jeito Beleza Então É isso Infelizmente Esse Panganal Aqui Ele Dá Menos Doze De Dinheiro Né É Meio Triste Né Pena que ela não tem Para comprar Esse aqui Esse aqui Dá 116 Beleza O próximo Eu vou fazer De Expansão Ou De Controle Esse daqui De controle Que são Se bem que Ela tá bem Ela tá muito bem Né Não tem Nenhum Em ameaça Nenhum Em aberto Né Então A gente pode Tentar no próximo Expansão E o pessoal Que também Já tá Já passou Aqui De De 100 200 134 129 Esse aqui O esquema Seria Ajudar Nesse aqui Kurumiane Mas aí Eu tenho Que voltar Lá pro Meu Headquarters Né O Quartel General Da Nossa Amiga Aí Pra Pra Poder Ajudar Nessa 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 Parte Beleza Então Agora Temos Oito Pontos De De Mérito Oito Pontos De Mérito Vamos Dar Um Olhar No Hate Aqui Bonitinho Temos Oito Pontos Nós estamos Há cinco Dias Afiliados A Essa Esse Grupo Né Essa Facção Muito Legal É uma Coisa Mais Que o Jogo Tem Aí Ao invés De Só Caçar Bandidos E Trocar Especiarias E Fazer Caçar Bandidos E Assaltar Mercadores Então Ajudar Um Império Aqui Fazer Parte Da Do Crescimento Né De De Uma Facção É Um Ato A mais Aí Que o Jogo Traz Para Galera Beleza Então É Isso Vimos Um Pouco Mais Sobre O Power Play Como Fazer Como Ajudar O Nosso A Nossa Facção No Jogo Elite Dangerous Beleza Então É Isso Eu Espero Que Tenham Gostado E A Gente Se Vem No Próximo Vídeo Galera Sinistro Se Despedindo Um Grande Abraço Para Vocês Valeus Fui Peace